Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana começando e teremos rodadas do campeonato estadual espalhados pelos nove estados do meu Nordeste querido. Apesar de você não acreditar, também foda-se se você não acreditar, eu amo o Nordeste, amo o Nordeste. Meu pai é nordestina, minha família é nordestina, infelizmente eu não nasci no Nordeste, mas apesar de eu amar o Nordeste, eu não vou puxar saco de torcida nenhuma. Tem uma porrada de canal aí que fala do Nordeste puxa saco. Cara, eu acho horrível puxar saco. Homem ou mulher, mas homem puxa saco é pior ainda. Eu tô vendo uma porrada de canal que fala do Nordeste puxar saco pra ganhar like, pra ganhar visualização. Irmão, eu não vou fazer isso nunca. Você quer um puxa saco? Nem assiste os meus vídeos sobre o Nordeste. Eu não vou puxar saco de torcida nenhuma. E aqui eu vou ser bem direto com Fortaleza e Bahia. Nesse momento, eu não tô vendo nem muito do Fortaleza, tá? Fortaleza tá mais na dele. Muito mais pro Bahia. Amigo torcedor do Bahia. Porra, não se deixe enganar. Eu sei que vocês estão vivendo um momento diferenciado. Uma coisa nova, uma coisa única. Situações que nunca aconteceram no Bahia, na história do Bahia. Então, fica deslumbrado sim. Eu sei que fica. Fica animado. Eu sei que fica. Mas, irmão, separa as coisas. O que é verdade do que é puxa saquismo. Tem uma porrada de canal. Puxa saco descarado. E tá feio, parceiro. Tá feio. Eu vejo os canais. Os caras colocando na capa. Rindo, debochando. Os outros não tem o que falar. Graças a Deus apareceu o Bahia pra aliviar a minha vida. Ah, porra, não fode, porra. Arrego. Torcedor do Bahia, vocês não precisam disso, porra. De canais puxar saco por causa de like, porra. Você não precisa dar uma notícia, falar alguma coisa puxando a porra do saco, porra. A situação é que parece que parte da torcida do Bahia gosta de nego puxar saco. Porra, não precisa falar o tempo inteiro, porra. Aprenda a escutar a verdade, porra. Arrego. Pelo amor de Deus. Quer ver? Eu vou dar duas coisas aqui. Porra, ficar o tempo inteiro falando. Todo vídeo, alguns canais colocam a mesma coisa. Agora o eixo Tá entendendo. Agora o eixo tá começando a ver o Bahia. Porra, amigo, para que essa porra Não tem ninguém cego. Não tem ninguém No sudeste ou no sul Que não saiba quem é o Grupo City, porra. Para com isso, porra. Vocês não precisam disso, porra. Não precisam disso, porra. Lógico que todo mundo sabe quem é o Grupo City. Todo mundo sabe o tamanho do Grupo City. Ah, o sul e o sudeste estão com medo do Bahia. Não tem ninguém com medo do Bahia, porra. Alguém vai ter respeito com o Bahia, como já tem. Mas vai ter mais respeito a partir do momento que o Bahia começar a ganhar alguma coisa. Por enquanto, não ganhou nada. Não ganhou nada. Tá fazendo boas contratações em relação ao ano passado? Sim. Vai dar certo? Ninguém sabe, porra. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então para com essa porra De ficar assistindo a porra dos vídeos Que os caras tão puxando o teu saco E você sabe que tá puxando o saco do Bahia Pra like, porra. Eu acabei de ver um pedacinho Um canal, o cara rindo pra caralho O Bahia deu mais um chapéu num gigante Deu um chapéu agora no Fluminense Ha, 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 ha É, o Bahia tá acertando com o Vitor Cuesta Pô, tá de sacanagem Se vão gloriando porque tá pegando o Vitor Cuesta Ah, tão de sacanagem Amigo torcedor do Bahia Entre em contato com os canais do Internacional Entra em contato com os canais do Botafogo E pergunta pra eles Sobre o Vitor Cuesta Se eles sentem saudade do Cuesta Pergunta lá Não assiste o meu vídeo Pergunta a eles Porra, pelo amor de Deus, irmão Gastar qualquer dinheiro Com o Vitor Cuesta hoje É jogar dinheiro no lixo O Vitor Cuesta só vale Se ele viesse igual o Everton Ribeiro De graça Só pra pagar o salário Se o Vitor Cuesta for pro Bahia Só pra pagar o salário Aí Deixa ele lá Que pelo menos em seis meses e um ano Talvez Ele ajude o Bahia Depois disso não ajuda mais Agora ter que pagar Qualquer valor que for Não vale a pena Tirando o Fluminense e outra O Fluminense O Fluminense Não fez proposta O Fluminense fez sondagem Pra saber como é que tava Só isso Porra, amigo torcedor Nordestino Especialmente do Bahia Porra, não se deixe enganar Vocês são inteligentes pra caralho Porra, pelo amor de Deus Os canais Puxa saco Eu odeio puxa saco No meu trabalho Os caras que trabalham comigo Que tão sob O meu comando Se ficar me puxando o saco Eu tiro Se puxar meu saco Eu tiro Porque puxa saco Não é confiável Puxa saco Não é confiável Da mesma maneira Que ele puxa o saco De você Daqui a pouco Ele tá te metendo a porrada Porra, pelo amor de Deus Amigo Torcedor do Bahia Do Nordeste Sejam inteligentes Porra Porra, não se deixe enganar Isso me irrita Porra Então vamos lá Continuando aqui Se você não gostou também F Porra Agora eu não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir E não puxo saco De torcida Nenhuma Quer continuar acompanhando o canal? Beleza Não quer Meu irmão Nem abre os meus vídeos Que eu não vou puxar saco Nunca de ninguém Porra, rego Bom Vamos lá Vamos aqui falar rapidamente Porra, me deu até dor de cabeça Porra, eu fico puto com isso, cara Porra, enganando torcida Nos canais Enganando torcida Canais que não são do Bahia E alguns canais que são do Bahia, cara Porra, pelo amor de Deus, porra Porra, pelo amor de Deus Arrego Só por causa de like, porra É por isso Que Vira e mexe Eu só assisto Eu só assisto O barbaço Tem algumas coisas Que eu não concordo Tem algumas coisas que eu não concordo De vez em quando ele dá uma Né, irmã Escorregada Pá Na empolgação Mas é normal Porque o barbaço É torcedor do Bahia É fanático Eu entendo Porra, mas ele tenta ser Sempre um cara Muito bem Bem centrado Então, vira e mexe Eu tô sempre assistindo o barbaço Agora os outros, irmão Viaja na Moneda E alguns estão puxando o saco Descarado, porra E a torcida do Bahia Sabe Porra, pelo amor de Deus Quer continuar com Puxar saquismo E com algumas mentiras Legal Quer escutar a verdade Sobre alguns assuntos Sobre o Bahia Assista aqui o canal Bom Então vamos lá Pra gente falar Sobre os campeonatos estaduais Os jogos que teremos Neste final de semana Dois estaduais Pelo Nordeste Então eu peço a você Meu amigo torcedor Nordestino Meu amigo torcedor brasileiro Em geral Eu peço que você curta Compartilhe Inscreva-se no canal Dê o seu like Ative a notificação Coloque os seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que tá aqui embaixo Na descrição do canal Você vai lá Diz o seu nome O time que você torce Que eu coloco você No grupo do seu time Só pra lembrar Pra falar de futebol Não é pra falar de política Nem de religião E se você quiser ajudar O canal crescente Você pode ajudar Através do Pix Que é o nome do nosso WhatsApp Você pode ajudar Através do Superchat Quando estiver fazendo lives E você pode ajudar Através do clube de membro Do canal Com uma galera Aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar Através do Valeu Que esse coração cifrão Que tá do lado Compartilhar Beleza? E mais uma coisa Não deixe de se inscrever No canal Porque mais da metade Da galera que acompanha O canal Não é inscrito Então dá essa moral Pro canal Inscreva-se no canal Beleza? Vamos lá O Campeonato Baiano Vamos aqui começar Pelo Campeonato Baiano Vai pra sua segunda rodada Já começou a segunda rodada Do Campeonato Baiano Tivemos um jogo Na quinta-feira Dia 18 do 1 Entre Jacobina e Itabuna Empate de 1 a 1 E teremos mais quatro jogos Pra finalizar A segunda rodada Do Campeonato Baiano Jogos Sábado e Domingo Dois jogos no sábado E dois jogos no domingo No sábado Teremos Vitória e Bahia de Feira Dois times que venceram Na primeira rodada Se enfrentam Quatro horas da tarde Também teremos no sábado Jequié e Barcelona O Jequié Venceu Lembrando Venceu O Bahia E o Barcelona Empatou Aí no domingo Teremos Atlético E Bahia O Atlético Deixa eu dar uma olhada aqui O Atlético venceu E o Bahia Perdeu E teremos Juazeirense E Jacu Que pensa Então Esses são os quatro jogos Que teremos Pela segunda rodada Porque um Como eu falei Já teve Jacobina e Itabuna E teremos Vitória E Bahia de Feira No sábado GQA e Barcelona Também no sábado Atlético e Bahia No domingo E Juazeirense E Jacuipense Também No domingo Pelo campeonato Bahia Agora vamos lá Para o campeonato Cearense Vamos lá O campeonato cearense Começa neste final De semana O campeonato cearense Começa neste final De semana E jogos Sábado Domingo e segunda Dois jogos no sábado Dois jogos no domingo E um jogo Na segunda No sábado Teremos Fortaleza E Horizonte Às 4h40 da tarde Também no sábado Ferroviário E Floresta Aí No domingo Iguatu E Atlético Às 5h da tarde Maracanã E Ceará Às 15h30 E na segunda Feira Calcaia E Barbalha Estou repetindo Sábado Fortaleza E Horizonte E Ferroviário Floresta Domingo Iguatu E Atlético E Maracanã E Ceará E na segunda Feira Calcaia E Barbalha Que comece o campeonato Cearense E que seja Muito interessante Campeonato Pernambucano O campeonato Pernambucano Já está indo Para a terceira Rodada Campeonato Pernambucano Já está indo Para a terceira Rodada Teremos jogos Sábado Domingo E segunda Um jogo No sábado Três jogos No domingo E um jogo Na segunda No sábado Teremos o esporte Que precisa se recuperar No clássico Contra o Santa Cruz Esporte Santa Cruz Clássico E o esporte E o esporte Em uma situação Não estou falando Nem de tabela Estou falando De trabalho Complicado Complicado Tomou uma cipuada Na rodada passada Então o esporte Santa Cruz No sábado É o único jogo É o único jogo do campeonato Pernambucano Fechando a rodada Do meu pai Vamos lá O campeonato alagoano Começa nesse final de semana Mais um campeonato Que irá ter o seu início Como campeonato cearense O campeonato alagoano Também começa Neste final de semana Então a primeira rodada Tem Penedense e CRB CRB Alagoas Sempre falo isso Penedense e CRB Murici e CSE Asa e Cruzeiro E CSA e Cururi Então Dois jogos No sábado E dois jogos No domingo Então Penedense e CRB Murici e CSE Asa e Cruzeiro E CSA e Cururi Abrindo A rodada Do campeonato Alagoano Primeira rodada Que também Seja um campeonato Muito bem Disputado Vamos lá Para Natal Vamos dar um pulo Lá em Natal Natal do meu amigo Diego Ah Diego lá de Currais Novos Fala Diegão Tamo junto Meu parceiro ABC Que está na Copa Do Nordeste Junto com América E teremos Confrontos Pela Copa do Nordeste ABC e América Então vamos lá É O campeonato Potiguar Está na quarta rodada Já Já está na quarta rodada O pernambucano na terceira De Natal Na quarta rodada E na quarta rodada Teremos Um jogo no sábado E três jogos No domingo Um jogo no sábado E três jogos No domingo O jogo de sábado É Força e Luz E ABC E no domingo Globo e Santa Cruz Potiguar E América E Baraunas E Potiguar Então no sábado Apenas um jogo Força e Luz E ABC No domingo Globo e Santa Cruz Potiguar Potiguar É Deixa eu botar o óculos aqui Não Potiguar Seridoense Do meu amigo Corraio de Novos É lá no Seridó Corraio de Novos É no Seridó Corraio de Novos Eu estive Em Corraio de Novos Lá Na feirinha Lá Ficou muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Gostei muito É Infelizmente Lá em Corraio de Novos Os dois açudes Que tinha em Corraio de Novos Secaram Secaram Uma pena Deixaram secar Fazer o que? Não vou nem falar de política aqui É Então Força e Luz E ABC Globo e Santa Cruz Potiguar Seridoense E América de Natal E Baraunas E Potiguar Um grande abraço Para toda a galera De Natal Vamos aqui para Sergipe Campeonato Sergipano Indo para sua segunda Rodada Segunda rodada Jogos Sábado E Domingo Dois jogos No sábado E três jogos No domingo Então os dois jogos De sábado Associação Desportiva Carmópolis E Atlético Gloriense Deixa eu pegar aqui E Atlético Gloriense Lagarto E Falcon Então esses dois jogos São No sábado E no domingo Olímpico Itabaiana Sergipe E América E Dorense E Confiança Então É Aqui Aqui Deixa eu pegar Associação Deportiva Carmópolis Eu estou Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Carmópolis Contra Atletico Gloriense E Lagarto Contra Falco No sábado No domingo Olímpico Contra Itabaiana Sergipe Contra América E Dorense Contra Confiança Pela segunda rodada Do campeonato Vamos lá Para o Piauí Vamos lá Para o Piauí Para ver O campeonato Do Piauí Campeonato do Piauí Na sua segunda Rodada Jogos Sábado E domingo Dois jogos No sábado Dois jogos No domingo Picos E 4 de julho E altos E river Picos e 4 de julho E altos E river No sábado E no domingo Coriçabá E Fluminense E Oirense E Parnaíba Parnaíba Onde meu cunhado André E minha cunhada Antônia Estão morando É Então o campeonato Lá do Piauí Indo para a sua Segunda Rodada A partir desse final De semana Todos os campeonatos Do Nordeste Terão começado Né Campeonato Do Maranhão Maranhão Lá Terra da minha Cunhada Vanusa Mora aqui no Rio Mora da família É do Maranhão Campeonato Maranhão Está indo para a terceira rodada Então terceira rodada Temos Jogos Sábado E domingo Três jogos no sábado E um jogo no domingo No sábado Motoclube E Chapadinha Pinheiro E Maranhão Imperatriz E Cordino E no domingo Tum Tum E Sampaio Correia Lembrando a galera do Maranhão Que aqui no Rio Também tem o Sampaio Correia Que está na primeira divisão Do futebol do Rio Aqui também tem o Sampaio Correia É um clube Muito antigo Aqui no Rio de Janeiro Então No sábado Motoclube Chapadinha Pinheiro E Maranhão Imperatriz E Cortino E no domingo Tum Tum E Sampaio Correia E só para dizer a galera aí do Maranhão Que inclusive o uniforme É exatamente igual Exatamente igual O de vocês Exatamente igual Tá Não sei quem é que foi criado primeiro Se foi do Maranhão Ou se foi do Rio Sinceramente Não sei Eu posso até pesquisar depois Para saber Então Campeonato do Maranhão Está na sua terceira rodada E fechando Campeonato Paraibano Está indo Para Está Está na sua primeira rodada Na verdade que não terminou Primeira rodada começou Na terça-feira Teve um jogo na terça De abertura do Campeonato Paraibano Aí Na quinta-feira Teve mais um jogo E teremos mais três jogos Um jogo no sábado E dois jogos No domingo Pela primeira rodada Então no sábado Pela primeira rodada Teremos Nacional de Pombal E Campinense Aí no domingo Atlético Cajazeiras E CSP E Nacional E Sousa Para fechar a primeira rodada Do Campeonato Paraibano Ou seja Só estavam faltando Dois campeonatos Para começar O Campeonato Cearense E qual era o outro O Campeonato Cearense Agora eu não sei Se é o Campeonato De Alagoas Agora me Perdi aqui Mas tinha dois campeonatos Que não tinham começado Então o Nordeste Já tinha sete campeonatos Já rolando E faltavam dois Mas nesse final de semana Todos os campeonatos Do Nordeste Estarão Já Em Em Ebulição E que nos campeonatos Do Nordeste Se traga Muita alegria Muita felicidade E muito bom Futebol Entenda meu amigo Torcedor nordestino De qualquer time Vocês não precisam De puxar sacos Vocês não precisam De puxar sacos Se o Brasil Cresce Muito É por causa Do Nordeste O Nordeste Não precisa De puxar sacos Não precisa De puxar sacos Nem no futebol Precisa de puxar sacos Mas hoje Com a internet Uma porrada de canal Todo mundo Querendo like E muita gente Vivendo da internet Vivendo desses canais Eu até entendo Porra Mas irmão Se eu depender De puxar sacos De qualquer clube Pra ter like Meu canal vai fechar Porque eu não vou Puxar sacos De canal nenhum Agora Se você gosta De puxar sacos Beleza Eu não gosto De puxar sacos De jeito nenhum Porque pra mim Puxar saco é falso Todo canal Que o cara Puxar saco Que eu percebo Que é puxar saco Pra mim São falsos Falsos Que da mesma maneira Que eu puxo teu saco Daqui a pouco Ele vai puxar no blu É só inverter É só um outro clube Começar a crescer Dê like Eu não vou fazer Isso nunca Nunca Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui